Hoje eu vou apresentar um novo membro da família. Meu pai tava voltando pra casa quando encontrei essa coisinha fofa. Esse aqui é o Glauber, a lagarta. Ele não é fofinho? Todo verdinho. E ele anda engraçadinho. Olha só, ele até gostou de mim. Glauber, só não entra no meu nariz, por favor. Agora ele vai morar aqui nessa plantinha. Vocês gostaram dele?